As instituições filantrópicas enfrentam dificuldades em manter as finanças. Isso, consequentemente, impacta os trabalhos de apoio que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade social. Você vai conhecer agora duas dessas organizações que ficam aqui no nosso leste de Minas. Quem sabe, ao final, você consiga ter esse bom coração de poder ajudar. A reportagem está aqui com a Alessandra Garcia. Pode balançar. O Instituto Nosso Lar, com sede em Alpercata, é uma das várias instituições assistenciais sem fins lucrativos da região que passa por grandes necessidades. O local abriga 22 idosos de cidades do leste de Minas, a maioria de governador valadares, pessoas que, por conta da idade, demandam cuidados 24 horas. Um dos diretores da instituição conta que as dificuldades financeiras estão tão severas que a Casa Lar corre risco de fechar. Nós não estamos tendo condição de manter funcionando, porque o nosso gasto com o idoso hoje, o investimento, é entre 3.500 a 4.000 reais. Estamos vivendo aqui hoje por meio de doações. Outra instituição que necessita de apoio da população é o Abrigo Esperança, no bairro Vila Isa. A organização assiste pessoas de várias cidades do estado em tratamento de câncer em hospitais de governador valadares, como explica a fundadora. Nós somos apoiados, o nosso apoio todo vem de ajudadores, de pessoas que colaboram com o Abrigo. Uma instituição que atende a 50 pacientes não tem como manter só por trabalho da instituição. Então a gente tem a necessidade de receber doações. Zélia afirma que a maior necessidade é de alimentos específicos, já que os pacientes demandam uma dieta especial em razão do quadro de saúde deles. Hoje a nossa maior dificuldade está em legumes, frutas e carne. Por quê? Porque os pacientes que estão hoje no Abrigo Esperança, 70 a 80% deles é câncer do pescoço para cima. Então é câncer de boca, de esôfago, de laringe, de faringe. Então esses pacientes precisam de uma alimentação diferenciada. É uma alimentação de legumes, batido. Então é uma alimentação mais cara. E todos eles têm que vir com acompanhante, porque alguns têm sonda, outros não, mas estão debilitados. Então precisa do acompanhante junto. O que o Instituto Nosso Lá, assim como aqui no Abrigo Esperança, onde nós estamos, como várias outras instituições filantrópicas que existem aqui em Governador Valadares, no Estado e até mesmo no país, tem em comum, é que a maioria delas é de utilidade pública e sobrevivem principalmente de doações. Doações essas feitas por pessoas que entendem a importância e o valor desse trabalho feito por essas instituições. Esses abrigos ajudam muito, sabe? Peço sempre a Deus, sabe? Eu abençoo as pessoas, que tratam a gente com tanto carinho, sabe? Então são muito importantes esses abrigos. Para quem deseja ajudar as instituições filantrópicas mostradas na reportagem, pode fazê-lo pelo PIX. O PIX do Instituto Nosso Lá é o 16.949265, mil ao contrário, traço 70. Está aí, o Panterinha colocou o CNPJ, né? Já o PIX do Abrigo Esperança é o 05953537, mil ao contrário, traço 90. Daí também, Abrigo Esperança, quem puder. Pode repetir, ô Panterinha, o primeiro, depois colocar esse novamente aí, para quem quiser anotar. Hoje está fácil, a pessoa fotografa aí, né? Pega o celular, já registra aí direitinho. Esse é do Instituto Nosso Lá. E o próximo... Abrigo Esperança, está aí na tela aí. Quem puder ajudar.